Meu nome é Lucas Labels, eu sou ilustrador, uso principalmente a técnica de pintura digital e hoje eu vou mostrar uma pintura de um guitarrista tocando possuído. O jogo entre a luz e a sombra, eu gosto de usar esse efeito, essa ilusão, para trabalhar as imagens e além da distorção de situações, com humor, eu sempre fui muito influenciado pela cultura do skate nos meus trabalhos. Como vocês podem ver, eu uso muito lentes meio fichiai, que é uma influência clara das revistas que eu consumia de skate. Então eu sempre tive bastante influência, até visual mesmo. Eu começo a fazer rascunhos, desenhos mais soltos, igual a esse aqui, por exemplo. Aqui eu estou definindo a pose, o enquadramento e a composição. Então, nessa primeira etapa, na parte mais técnica, você tem que basicamente soltar a mão. Aí a partir desse primeiro passo, eu já tenho uma base mais ou menos do que eu quero. Bem que solta, como vocês podem ver. Então eu baixo um pouco a opacidade aqui, do layer, e faço um layer por cima, e aí vou refinando um pouco mais. Aí sempre também tem essa coisa de, quando você vai começar a tentar não dar muito zoom, porque você está tentando fugir dos detalhes nesse momento. E agora seria o momento de refinar um pouco mais o que você pensou em fazer na área geral. Então aqui eu começo a criar um pouco mais o design que vai ter o personagem. Essa seria uma parte de estrutura mesmo. Então, alguns elementos que você pode definir aqui. E eu já vou partir para a pintura a partir desse momento. Então eu gosto de criar uma cena, como se fosse uma fotografia mesmo, só que com a distorção. E essa distorção acaba levando a uma coisa de humor. Ela quebra um pouco a expectativa da pintura realista e cria algo inesperado. A distorção é como se fosse uma lente distorcendo as imagens. E é uma coisa que eu acho que define um pouco o meu trabalho. Nessa altura eu gosto de pegar uma referência fotográfica de luz, por exemplo, para me ajudar a ver as nuances que a luz traz. Eu vou buscar um pouco essas cores complementares que estão aqui. e tem uma luz por trás dele, que eu achei bem interessante, mas a luz principal é um bafo verde, bem complementar. Isso também faz parte da escolha da direção. Você escolher uma referência boa, ou se não, vai na sua cabeça mesmo, que eu faço bastante, na verdade, também. Sempre na pintura a gente tem que ter um raciocínio das áreas maiores para as áreas menores. Porque você pode cometer o erro de trabalhar uma área menor e ela ficar com uma luz diferente de um outro pedaço simplesmente porque você não estava visualizando a outra área. A gente tem essa vantagem de escolher os pincéis. Então, eu tenho aqui a minha pastinha Labels, que é os que eu mais gosto. E tem uma porrada de pincel também que dá para usá-la. Então, já que a gente não tem o recurso de um pincel real que traz umas misturas inesperadas e tal, eles tentam dar uma simulada aqui no digital, né? E isso é bem legal. Isso acaba sendo uma coisa específica do digital que eu acho bem legal. se preocupar com os materiais, então, ó, aqui no cinto dele, por exemplo, é feito de metal. Seria legal indicar um pouquinho isso, de leve, né? Assim, como tem ali, eu não vou detalhar tanto, mas de repente fazer uma reflexão a mais, um reflexo um pouco. E eu não quero que salte tanto também. Eu não quero que fique mais o foco no rosto, né? Aqui em lugar para o personagem. O rosto está uma emoção, né? E a guitarra também. Agora eu vou detalhar um pouco o material dela. Indicar também, só indicar. Na arte tem muito isso de você realmente praticar com vontade, praticar com paixão. Então, você, eu acho que tem esse paralelo muito grande, né? Com o off the wall, que é realmente superar os seus limites no sentido de se desenvolver. E ter essa gana de querer isso, né? E ter essa paixão de querer isso. Eu diria muito para você não ficar tão preso ao que parece melhor. Sempre busque o que você quer fazer.